A gente sempre vai começar pela base, nesse caso utilizamos um centro de mesa natalino que é uma guirlanda de tamanho maior e você pode utilizar qualquer guirlanda que você tenha na sua casa também como um centro, aqui eu acrescentei algumas velas e o transformou num centro mais arrumado para essa ocasião em seguida a gente utiliza os jogos americanos ou se você quiser pode utilizar uma toalha de mesa mas ou você utiliza jogo americano ou uma toalha de mesa são os itens que vão deixar a sua mesa protegida do arranhão, dos pratos e qualquer coisa desse tipo aqui a gente tem um suplá que é um prato de suporte, ele não vai ser utilizado para refeição mas ele é um prato que suporta o prato raço, que é seu prato de alimentação principal e temos dois pratos para refeição que significam que você terá uma entrada e terá também um prato principal acompanhando essas louças nós temos também dois jogos de talheres são dois para a entrada e dois para o principal também e nós temos também talheres de sobremesa que estão na parte superior da louça sempre que eles estão presentes significa que haverá uma sobremesa nessa refeição e aqui a gente trouxe uma opção completa de taças para que vocês saibam o que cada uma tem e qual o significado de cada uma a nossa taça principal que sempre deve estar presente na mesa é a taça de água que é a primeira taça a ser colocada na sequência a gente usa a taça de vinho tinto e a taça de vinho branco na parte posterior vai estar sempre a taça de espumante não é necessário utilizar todas essas taças à mesa você vai utilizar aquelas correspondente à bebida que você ia servir nessa mesa estamos utilizando guardanapos de tecido para trazer o tema natalino as cores também escolhidas foram baseadas no natal bem temático com dourado, verde e vermelho mas você pode utilizar também guardanapos de papel, não tem nenhum problema e os guardanapos eles estarão sempre sobre o prato ou à esquerda deles aí nesse caso eu trouxe inclusive duas opções na mesma mesa, não tem problema de usar assim o guardanapo pode ser usado sobre o prato ou à esquerda todos aqui estão sobre o prato, mas colocados de uma maneira diferente e não existe problema em fazer isso as ponteiras ficaram com ele mais aberto e com uma argola de guardanapo que é um elemento simplesmente decorativo nas demais eles ficaram sem argola de guardanapo e dobradinhos também o importante é que você utilize esse momento à mesa para estar com as pessoas que você gosta e fazer disso um momento especial de compartilhamento e de carinho com os outros e você pode utilizar tudo que você tem em casa desde a sua toalha de mesa, a louça, o talher que você tenha em casa o importante é que você demonstre esse afeto em forma de mesa posta e aí e aí